E quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão Disse ou não te pedir pra ficar Você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir E tá difícil E sem chance de um homem amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo um sonhador Se levantou e hoje diz E quem perdeu me chora Eu vou atrás de ser feliz E quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço 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 Quando você me disse sim Minha mente tava milhão Tive medo ao te dizer não Ainda gostava de você Me perguntou pra não te ver Tenho um tempo pra entender Tenho um porquê Achei que não iria me arrepender E tá difícil Sem chance de um homem amigo Você me levantei, se eu quero eu posso Eu consigo Eu tô meio vergonha na cara É, já tô falando se prepara Se você tentar não vai arrumar nada, nada, nada Agora eu quero ser feliz E quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço E quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi poison girl Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Vai, 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 vai A vida vai trazer quem eu mereço Vai, vai Mereço 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 Vai, 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 vai Já tô falando se prepara Se você tentar não vai arrumar nada, 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 nada Tchau Mereço Obrigado.